Olá, o mês de abril começa com boas novidades para o agro brasileiro e para quem vive nas cidades. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu aumentar o teor da mistura obrigatória de biodiesel no diesel. Isso significa que estamos passando de 10% de biodiesel, combustível renovável, para 12% no diesel. Diesel esse, não renovável. E é um caminho de descarbonização, porque essa mistura vai aumentar para 13% no ano que vem, depois 14% até chegar a 15% de biodiesel no diesel em 2026. 80% do biodiesel brasileiro é produzido basicamente a partir do óleo de soja. Os outros 20% vêm do sebo de boi. Olha que coisa importante. Nós temos, primeiro, uma safra recorde de soja, 153 milhões de toneladas. Então, não faltará soja para isso. E não falta também capacidade industrial instalada. As indústrias vão crescer e vão acompanhar essa demanda crescente. Quando você mói mais soja para produzir mais óleo, gera-se mais farelo de soja. Ou seja, vai aumentar a produção e a exportação de farelo de soja, que traz valor agregado à cadeia da soja. A notícia é boa, porque ônibus, tratores, colheitadeiras, caminhões, a sorte de utilitários e veículos que utilizam diesel, estarão agora emitindo menos CO2 de origem fóssil, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura e também para o meio ambiente. Então, vamos lá.